E o melhor emulador de Nintendo DS ficou ainda melhor na sua nova versão. O Melon DS 094 já saiu e você já pode fazer o download diretamente lá no site oficial. As novidades incluem o suporte nativo de BIOS e FIMWARE, ou seja, agora você não precisa mais se preocupar com esses arquivos. O Melon DS entrou naquela categoria de baixou, jogou sem necessidade desses arquivos externos ou de você configurá-los. Esse recurso só foi possível graças ao suporte do Drask, que utiliza a mesma tecnologia. No entanto, segundo os desenvolvedores, o modo DSI ainda exige que você forneça dumps de BIOS e FIMWARE e também da NAND. Os desenvolvedores estão estudando a maneira de contornar esse requisito para que seja possível, além de você jogar no modo DS e também o modo DSI sem necessidade de qualquer arquivo externo. Caso você ainda deseja estar utilizando as BIOS configurando lá no menu do Melon DS, você ainda pode. Há uma nova caixa de diálogo para a configuração de FIMWARE que permite substituir as configurações de FIMWARE pelas suas próprias, ou seja, você colocar o nome, data de nascimento, enfim. Isso se destina ao uso de FIMWARE interno padrão, mas também pode substituir as configurações do FIMWARE externo e até funciona no modo DSI. Foi acionado suporte para a execução do ARM9 para o usuário final, como a gente não tem significado nenhum, mas para quem deseja desenvolver alguma homebill, isso vai melhorar muito os manipuladores que eles vão funcionar mais corretamente. Foi acionado um recurso muito solicitado que é os caminhos personalizados para saves, save states e também cheats. O Melon DS, ele salva automaticamente todos os arquivos lá de save dentro da pasta do jogo, dentro da pasta da ROM, e assim também como os save states e os cheats você precisava estar colocando externamente. Agora todos esses caminhos são personalizados caso você deseje estar criando uma pasta específica apenas para deixar os seus saves ou seus save states. Isso deixa aí a sua pasta de jogos mais organizada. Outros recursos foram adicionados, dentre eles caixa de diálogo de pesquisa de RAM, que pode ser útil para quem deseja criar código de trapaça. Temos uma nova caixa de diálogo que altera o nível de bateria emulado, que é utilizado para desenvolvedores também de homebills. E temos um novo menu de configuração de controles, que está bem naquele estilo do Yuzu, Ryujinx, que tem um layout do Nintendo DS, para você estar se baseando nele e configurando os controles aí corretamente. Por fim pessoal, essas foram as novidades da versão 0.9.4. Segundo o desenvolvedor, ele está muito próximo de lançar a versão 1.0 assim que o modo multiplayer estiver 100% estável. Então aí nos próximos meses a gente já tenhamos a versão meio que definitiva do Melon DS lançada. Falta muitos recursos se você for para comparar com o Desmume, mas mesmo assim o Melon DS já é excelente, já roda praticamente todos os jogos aí de Nintendo DS no seu PC. Também tem a versão de Android. Caso você queira estar dando uma conferida em todos os recursos que foram adicionados, tem um change log completo aí na descrição do vídeo. Caso tenha curtido, deixa o like, isso ajuda muito. E nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!